A Argentina vem com o Bizarre número 1, os zagueiros com o Freio número 12, número 2 Alessandria número 14, Milito Meaduzia, depois todos no meio campo, Duchar número 16, Cambiasso número 15, Escalone número 17, Número 10, Riquelme o destaque número 8, na frente Quintana número 19 e Romeu número 9, o técnico é José Peckerman. E vamos a... ...nacional argentino. No próximo domingo, a seleção chilena conquistou uma grande vitória em si, tem 3 gols de saldo e 4 gols marcados. Vamos ver a seleção brasileira, como se comporta o futebol brasileiro, autoriza o árbitro, mexe na bola argentina, começa o jogo no estádio do café, começa mais um Brasil e Argentina. Aí a seleção brasileira tenta o seu primeiro ataque, a sua primeira subida com o ataque. Primeira tentativa do baiano do Renato Ribeiro, que seja verdade, né, que a gente está agulhada em cima da Argentina. Tomara que ele esteja antecipando o que possa acontecer no Brasil, vai ao ataque. Já tocou o Lucas, lá vem cruzamento, chega a seleção brasileira, chega forte, olha o lançamento para a área, tem a chance, capricha a Ronaldinho, bateu para o gol, lá tocou na rede pelo lado de fora. Chegou bonito, chegou forte a seleção brasileira. Mas matematicamente, independente de qualquer combinação de resultados, quem faz 7 pontos, garante para dar as duas vagas. Aí vem a Argentina. São jogadores habilidosos e perigosos, é sempre um time argentino. Quintana. Tenta o espaço para o cruzamento, bateu para a entrada da área. Não se posiciona bem a defesa brasileira. Riquelme tenta o chute, insiste, a Argentina bateu! Gol! Da Argentina! Romeu, número 9. Aos 5 e 30 deste primeiro tempo. Eu dizia, a defesa brasileira não se posicionou bem no bate e rebate. Três foram em cima de um. Se esqueceram do Romeu, a bola espirrou para ele, olha só. Riquelme chuta. Dois na marcação, agora três em cima de um só. E ninguém ficou no Romeu. Na vontade, três foram em cima da marcação de um argentino. O Romeu sobrou livre. Na saída do Fábio Costa, um para a Argentina, zero para o Brasil. Ainda a Tirson. Tocou bonito para Ronaldinho Gaúcho. Voltou no Atirson. Lá vem cruzamento, bola na área. Tem a chance! O Brasil, o Alessandrinha atira. Recebe de novo. Vai mais, faz o recuo de bola. O Alessandrinha atira. Riquelme, invenção aqui na direita. Quintana fica livre. Luxemburgo na lateral de campo, reclama do Atirson. O Atirson foi na finta. Último toque do Quintana desequilibrado. O juiz podia até ter marcado a falta, hein? Houve a falta. Vai botar tudo em casa. Quem sabe agora? Lá vem a seleção brasileira. Se fecha a Argentina. Aí o Atirson. Aí no lance individual. Vai para cima. Tenta a finta. Sempre trabalhando. Habilidade. Perna esquerda. Marcos Paulo. Erra o passe. Acabou dando certo. Gostou de batir para o gol. Bizarre faz a defesa. Faz o toque para Marcos Paulo. Toca bem na bola do time brasileiro. Bem posicionado. Chegou o Edu. Essa é boa. Bateu direto para o gol. A esquerda do Bizarre. A bola vai para fora. No Lobo 2000. No coração do Brasil, Álvaro. Lá vem o Brasil. Outra vez pela direita. Lucas recebe. Fez a finta pelo meio. Foi para o chão. A sobra ainda brasileira. Edu tenta. Tocou para trás. Para Alex. Abriu o Roraldinho Gaúcho. Bonita finta. Ainda Alex por cobertura. Gol! Um golaço! Brasil! É no Brasil! Brasil! Alex! Número 10! Que lindo o gol do Alex. O corte em cima do cambiaço. Viu o Bizarre adiantado. Tocou com cobertura. Gol de crack. Gol de crack de Alex. Botando tudo igual. Deixando tudo igual. Cambiaço no chão. Goleiro adiantado. Como se fosse uma cesta de basquete. A precisão de um arremesso de basquete. Meteu por cima do goleiro. Saiu para o abraço. Tudo igual. Em Londrina. Um para o Brasil. Um para a Argentina. 19 minutos. E um gol para passar seis meses seguidos. Um até atrás do outro. Casa Grande. É verdade, Gal. Eu não tenho o que falar do Alex. Eu sou fã do futebol do Alex. Eu acho que ele é um jogador que pode desequilibrar a partida em qualquer momento. São poucos os jogadores do mundo hoje como o Alex. A jogada que ele fez. O gol foi fantástico. Bora, bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Aí o Alex. Cucou para o Fabiano. De novo para o Alex. E abrindo para a direita. Lá vai o Alex. Rola para a direita. Chega batendo o Edu. Chegou cruzando. Gol! É do Brasil! Brasil! Rola para a direita. Rola para a direita. É muito melhor virar para cima da Argentina. Passamos dos 20 no primeiro tempo. de falta. Vive um momento especial. O estádio aqui em Londrina. Vira a seleção brasileira. Lá vem bola na área. Tem que tomar cuidado com o Cufreu número 2. Que entra lá pelo outro lado. Lá por trás. E estou vendo só dois brasileiros na marcação de três naquele setor. Riquelme cobrou. Jogou para a área. Gol! Da Argentina. Cambiaço. Número 15. Estou falando que Brasil e Argentina. É terrível. Mal o Brasil. Virou. Fez o segundo. Argentina. Outra falha da defesa brasileira. permitindo a cabeçada e a festa do torcedor argentino. Dois para o Brasil. Dois para a Argentina. Riquelme na cobrança. Ninguém subiu. Cambiaço tocou. Fábio Costa não chegou. Dois Brasil. Dois Argentina. E só tem 22 minutos desse primeiro tempo. Quintana atacante argentino marcando. É o retrato do jogo. Aí Fabiano. Ronaldinho Gaúcho vindo atrás mais para buscar como pediu no Xemburgo. Marcos Paulo aparece bem no meio. Olha a bola rolada pela direita. Se mexe bem a seleção brasileira. Tentativa de cruzamento. Bola pela linha de fundo da escanteia. Se mexe. Realmente os jogadores estão dentro do esquema. No domínio do esquema. No domínio do funcionamento em campo. Por isso que eu falei que parece a seleção de 82. Agora o Marcos Paulo apareceu no meio dos dois jogadores para ajudar o ataque. Aí vem cruzamento de novo. Bola para a área. Toca no gol. Vai no gol. Vai no gol. GOOOOO. 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 o Gaúcho de novo aos 35 desse primeiro tempo vibra Luxemburgo vibra Candinho, vibra comissão técnica vibra todo o estádio Brasil inteiro ligado vibrando na Globo a bola rolada Edu, a Thirson vai passar aqui na esquerda, ele faz o toque pra Thirson, lá vem cruzamento a Thirson vai pra finta encara a marcação bateu direto pro gol ela passa pelo bizarro e vai pra fora ela dominada olha o lançamento, olha o que joga o Alex olha o que ele faz com a bola, olha o Alex a enfiada de bola no meio Edu se enfiou por ali o Alex viu, tocou no meio já recupera a posse de bola a seleção brasileira Marcos Paulo olha o toque do Alex, vambora Lucas botou na frente, foi seguro insistiu no lance, rolou pro meio chegou o Alex, dava pro Lucas girar sozinho ele briga pela bola Edu partiu atrás e ela foi pra fora Arnaldo aí vamos perguntar uma coisa bem amigos da Rede Globo voltamos já no momento do reinício do segundo tempo 3 para o Brasil 2 para a Argentina a saída pertence à seleção brasileira mexe na bola Brasil vamos pro segundo tempo Argentina saiu 1 a 0 Brasil virou 2 a 1 Argentina empatou Brasil foi buscar o resultado de novo também o estádio de jogo da seleção brasileira lá vem o Brasil de novo Lucas saiu de 2 botou na frente lindo lance do Lucas toqueu de lado crua do chance de cruzamento a bola passa tirou de qualquer maneira com o fre cambiação mata pra frente Marcos Paulo Brasil chegou perto do quarto gol a Tirson a tabela com o Alex o toque de cabeça esperto a Tirson de fundo tentou o cruzamento a marcação chegou passando dos 11 minutos Luxemburgo mandou as reservas todas pro aquecimento olha a cobrança de escanteio subiu Pereira tirou de cabeça ainda a presença brasileira no ataque outro cruzamento outra vez Pereira atirando de cabeça Edu apareceu pelo meio vai que essa é sua Baiano isso posição legal posição legal perfeita posição olha o time chegando a bola enfiada na área Lucas passou na bola ela passou na cara do gol e lá vem o time brasileiro Ronaldinho Gaúcho caído lá pela esquerda aí pra cima na marcação encara ele Ronaldinho Gaúcho pra cima dele tem habilidade pra isso prende a bola e espera a chegada do meio campo tocou pra Fabiano de primeira pra área pediu a falta a sombra brasileira bate Marcos Paulo pé direito bateu a sombra do Brasil subiu a bandeira a bola vai pra rede não vale mais nada Barley vinha pra finalização subiu a bandeira no Nelson Cano marcando o impedimento do ataque brasileiro ele ligou de novo o Stark tava em silêncio tá precisando o time brasileiro que a Argentina vem pra cima olha que momento de perigo Heimar ele é habilidoso bateu pro Gozabio caiu pra fazer a defesa aí Alex vai na marcação Requiama quem domina botou pra frente lance perigoso partiu a Argentina olha o cruzamento quem é que sobe ninguém subiu no time brasileiro olha o Brasil como marca com vontade Marcos Paulo falta nele vai pro chão o Juiz apita paralisa e marca pancada não lembro nenhuma pancada que ele tenha tomado pode tá sentindo alguma dor muscular tá sentindo forte vamos ver agora aí tem uma chance Ronaldinho, Gaúcho e Alex o Baiano vai reclamar de posicionamento da barreira tá perto a barreira o Juiz não toma providência nenhuma o Alex reclama ele fica ali parado como é que vai bater falta desse jeito e ele manda o Alex bater Ronaldinho caprichou bateu gol é do Brasil Brasil o Ronaldinho o Gaúcho cai do terceiro dele o oitavo artilheiro finalmente saiu esse gol de falta são 30 40 50 cobranças por dia finalmente ela foi lá no ângulo na gaveta não deu pro brisar é o quarto gol brasileiro 4 para o Brasil 2 para a Argentina 4 para o Brasil 2 para a Argentina Ronaldinho Gaúcho ajuda na marcação Riquelme sempre não pode deixar de nível pra cruzar olha o toque bola pelo meio chegou o Sabiola bateu na trave deu sorte agora a seleção tocou pra Marcos Paulo 2 minutos vamos ter 2 minutos vamos até 47 Marcos Paulo já temos 44 são 3 minutos só o toque olha o quinto gol capricha Marley capricha menino bateu a bola toca na rede pelo lado de fora a galera gritou gol muito no segundo tempo vem bola na área brasileira sai que é sua Fábio Costa toca nessa bola insiste a Argentina quem é que chega na marcação cruzamento de novo lance perigoso vai pra fora tem hora que a seleção brasileira parece que alguém vai lá e puxa o gol do lugar vai terminar o gizou meu cronômetro bola na área brasileira Fábio Bidica tira de cabeça insiste a Argentina aí o Requelme vem Fabiano na marcação domina Marcos Paulo acabou a ponta o centro do campo Carlos Amarila final de jogo em Londrina a gente veio crescendo dentro da competição o jogo contra a Argentina é difícil é um rival muito forte a gente conseguiu uma boa vitória fazendo 4 gols então a gente está bem e espera continuar crescendo até a partida contra o Chile depois de tanto treinamento saiu o gol de falta né Rolando vamos vir treinando forte aproveitamento vinha sendo bom nos treinamentos consegui fazer o gol de falta e agora é continuar treinando pra continuar fazendo gol você sempre diz que não gosta muito você preferia dar passos de repente artilheiro gostando dessa vida de goleador 8 gols em 5 jogos é ótimo fazer gol então espero continuar fazendo estou muito feliz com o que vem acontecendo só não comigo como com a nossa equipe e espero que a nossa equipe continue crescendo na competição Galvão aí portanto Ronaldinho Gaúcho o artilho que vai fazer gols e vai fazer gols